Únibus lotado, filas intermináveis, passageiros cansados, vai de carro, enfrenta engarrafamento. Mas afinal, existe solução para o problema de mobilidade urbana em Brasília? Claro que sim! A saída para os problemas de trânsito, de engarrafamento e mobilidade urbana no Distrito Federal está em investimento em mais transporte público. Mas nós precisamos colocar Brasília nos trigos. Investir apenas em ônibus é que é na contramão do transporte coletivo. Não resolve o problema. E isso já está comprovado. A receita é mundialmente conhecida. Onde as distâncias são longas e o volume de passageiro é grande, o transporte tem que ser sob trilho. Desta forma, Brasília precisa de mais linhas de metrô, precisa do VLT e até de um trem regional para atender aqueles que moram nas cidades goianas da região econômica do DF. E as soluções não precisam custar bilhões. Vejam esta linha de trem aqui. No passado, ela transportava passageiros de Brasília para São Paulo. Hoje, opera basicamente com carros. Está meio ociosa, mas é daqui que pode nascer o trem regional de Brasília. Um transporte de qualidade e conforto. Igual a esse que existe na Europa, que a gente vê no cinema e na televisão. Ele atenderia quem mora em Lusiânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama e Petregal. Também, é claro, quem mora em Santa Maria e no Gama. Gente que sofre todo dia com o ineficiente PRT, que já custou quase um bilhão de reais. O melhor de tudo é que milhares de carros seriam retirados das ruas de Brasília. Com esta proposta, o trem regional passará ainda pelo Parco EI, Núcleo Bandeirantes, Guará, onde haveria uma interligação com o metrô, setor de indústrias, Cidade do Automóvel chegando a Rodo Ferroviária, bem na porta do Eixo Monumental. No Ceará, isso já foi feito. Entre o Crato de Juazeiro, a antiga linha da Rede Ferroviária Federal foi transformada no VRT do Cariri. O custo, segundo os técnicos, bem mais barato do que o VRT do Gama. Brasília só não tem um transporte coletivo de qualidade porque os governos que por aqui passaram não deram a devida atenção ao problema. Dinheiro existe. Só no governo federal já vieram mais de 2 bilhões para a implantação do VRT e a criação do metrô. Na Câmara Distrital, a minha bandeira será a Mobilidade Urbana, o metrô, VRT e o trem regional. Eu sou Chico Santana, candidato a deputado distrital pelo PSOL. Meu número é o 50123. Vamos colocar Brasília nos trilhos? Vamos ser Brasília outra vez. Chico Santana, Distrital. 50123.